Fala aí galera do sexto, bem vindos a mais um vídeo aqui quem fala é o Alfa Bom, vamos começar então com a parte 2 de substantivo Lembrando vocês que eu não sei o que houve que deu uma invertida E que o dia de correção acabou sendo o dia de matéria nova e vice-versa Mas vamos lá, vamos ver Então eu vou dar substantivos aqui e também vou começar o outro capítulo Passar também o outro capítulo que é texto narrativo Que a maioria vai ser só a interpretação mesmo Então vamos combar dois capítulos hoje Então vamos lá, vamos ao mais importante aqui Que é o substantivos parte 2 Na parte 1 a gente já até corrigiu Então vamos nessa Então vamos lá Aqui nós vamos falar de flexão do substantivo O que quer dizer flexão do substantivo? Você sabe que quando você ouvia a palavra flexão no português Quer dizer que mudou Exemplo, gato Você pode flexionar o substantivo Você pode transformar por exemplo em gatos, gatinhos, gata Isso é flexionar, você mudar o seu substantivo Então a primeira flexão que a gente vê é de gênero Flexão de gênero pode ser masculino, feminino Como eu falei, gato e gata Fácil né? Beleza Vamos prosseguir Aqui, se eu não me engano, nesse capítulo aqui A gente vai falar primeiro todas as flexões de gênero Para depois ir para outros tipos de flexão Ok? Então vamos lá Dentro dessa flexão de gênero Nós temos os substantivos uniformes Ok? Eu vou até pegar o meu marca-texto aqui Deixa eu abrir meu estojo Pronto Peguei já no marca-texto Né? Que é importante Então ó Flexão de gênero Eu sublinho E boto aqui ó Pode ser masculino e feminino Sublinho é isso aqui Agora vamos lá Os substantivos uniformes São três Pode ser o comum de dois gêneros Tá? O comum de dois gêneros Você só consegue definir Se é feminino ou masculino Pelo que vem antes dele Exemplo Paraquedista Como é que tu sabe se é homem ou mulher? Ou paraquedista Ou aparaquedista Entendeu? Então O comum de dois gêneros Você só consegue descobrir pelo artigo Pronome Adjetivo Que vem acompanhado dele Jovem Jovem bonito Jovem bonita Você só sabe se é homem ou mulher Por causa disso Ou pode ser o jovem Ou a jovem também Correto? Prossegue Depois do comum de dois gêneros Esses são substantivos uniformes Você tem o sobre comum Vamos lá O sobre comum É que Você não consegue Estabelecer Se é masculino ou feminino Entendeu? Apenas pelo contexto Por exemplo A criança Cara A criança pode ser tanto Menino Quanto menina Entendeu? Não necessariamente Você vai conseguir Descobrir Se você fala assim A criança Pode ser Os dois Pode ser os dois sexos A testemunha também A vítima Também Pode ser Masculino ou feminino Então O sobre comum Ele é fora do comum Decora assim Você não pode Você não consegue Descobrir Se é masculino ou feminino E por último Temos o epiceno Cara o epiceno É o mais legal Na minha opinião Enfim Que ele São para animais Então o que acontece Eu vou ter insetos também Você só sabe Se é masculino ou feminino Se você usar a palavra macho E fêmea Aí tem aí alguns exemplos Jacaré é macho O jacaré é macho O jacaré é fêmea Sim Você vai usar o o Mesmo se for uma fêmea Porque a palavra fêmea Já está definindo Que é Feminino A borboleta é macho A borboleta é fêmea Não existe uma jacaroa E um borboleto Entendeu Você é epiceno Substantivo epiceno Ok Beleza E por último Os substantivos biformes Né Os biformes Cara São substantivos normais Tá Basicamente Como assim Aqui ó Garoto Garota Primo Primo Como eu falei Essas coisas Não eram nem para aparecer Mas Quando você fala No livro É porque Os biformes São os que vocês Já estão acostumados Ok Ele fala aqui Mesmo radical Só que diferencia Entendeu E em alguns casos Não tem o radical Radical Não é É diferente Pai Mãe Boa e vaca Homem e mulher Cavalo Égua Ok Então é isso Então quando você fala Então resumindo Olha que maravilha Maravilha da natureza Resumindo você vai ter o que Flexão Flexão de substantivo Flexão De Substantivo Uhul Janta Passou aqui na figura Flexão de substantivo Então o substantivo Ele vai se flexionar Vamos lá Em gênero Tá O gênero vai poder ser o que Masculino Feminino Masculino Ou feminino Ok Dentro desse gênero Então a gente estava falando Que você vai ter os substantivos Biformes Que Ó Biformes Bi Dois Formes Forma Duas formas Que são o normal Vou botar aqui o normal Tá O que você está acostumado E os uniformes Os uniformes por sua vez São divididos em Como eu falei pra vocês Vamos lá Comum de dois gêneros Tô resumindo o que eu já tinha explicado Depois Tu vai ter o sobre comum E o último é o epiceno Lembrando que eu falei O comum de dois gêneros O que vem acompanhado deles Que vai definir Tá bom Jornalista A jornalista Ou jornalista Veio acompanhado dele Que vai definir O sobre comum É aquele que você não consegue saber A criança A vítima Ou cônjuge Né Que é aquele que é casado com você E o epiceno É pra animal Que você diferencia Como macho e fêmea Esses são os uniformes Tá E biformes Como eu falei São duas formas normais Que você está acostumado Os que tem o mesmo radical Primo, prima Gato, gata Cachorro Cachorro ou cachorra Né Na verdade tem cadela Né Mas enfim E os que os radicais Diferentes Pai, mãe Homem, mulher Cavalo ou égua Boi, vaca Tá Então beleza Mas o substantivo Ele não pode se flexionar Não necessariamente Ele se flexiona Só em gênero Ele pode também se flexionar Em número Flexão de número Então tem flexão de gênero Masculino e feminino Que tem essas coisas dentro dele Flexão de número E também tem flexão de grau Como é que é isso, Jonathan? Vamos lá Ó Número Flexão de número É bem simples Você vai ter o singular e plural Olha que fácil Singular Plural Beleza Vamos dar uma olhada nele aqui Aqui ó Flexão de número Então plural e singular Então você tem dedo Flexão de número Singular Dedos Flexão de número plural Rosa, rosas Livro, livros Até então né A regra geral da flexão De número É basicamente o que? Botar o S Espelho, espelho Viagem, viagens Só que tem umas coisas que mudam Por exemplo Se terminou em M Você troca o M pelo N E bota o S Algumas coisas aqui Vocês já fazem até De COI salteado Porque é comum Tá? Pra vocês Vamos lá Quando termina em Uma dessas aqui Pode sublinhar Não tem problema não Até melhor Porque você vai acabar esquecendo Que isso é uma regra Quando termina em All, L, All, You Você vai botar o I, S aqui ó Canal, Canais Corsel, Corseis Anzol, Anzóis Azul, Azuis Tá? Que mais? Vamos lá Aí tá Aqui ele tem As exceções As exceções também É importante decorar Tá? Por exemplo Exceções que mesmo Terminando com L No final Né? U, O, Al, L, All Você vai Não vai fazer Igual a regra de cima Botar um I São as exceções Tá? Mal Fica Malish Tá até escrito aqui Que não obedeça a essa regra Consul Consulis Beleza Continuando Então termina com S Em sílaba tônica Vamos lá R e Z Recebem ES Vamos lá Res Reses Vez Vezes Espaldar Espaldares Ok E o outro É que termina com I Ok Fica aqui Vamos lá Dá uma olhadinha Funil Funis Né? Porque o I Não tava aqui Porque o I Tem a própria regra dele Então vamos lá Funil Funis Fóssil Fóssis Então ele pode variar Por I Is Ou Ex Projétil Projéteis Então vai depender da palavra Ok Beleza Então tem mais algumas aqui do lado Sai Pô Coisa Aqui Os que terminam em X Né? São invariáveis Ou seja Se terminou em X Você não vai mudar Ó A xerox A xerox Entendeu? Você não vai levar a palavra plural O tórax Ou estórax Não vai pro plural G Então vamos lá O que termina em Y Vai ser Vamos ficar Ons Valão Valões Portão Portões Salmão Salmões Ok Mas é claro Essa é a primeira opção Há alguns também Que terminam Troca o Y Por An Ao invés de Ons Ao invés de Ons Pão Pães Cão Cães Capitão Capitães Ok E o terceiro Apenas recebem o S Irmão Irmãos Cidadão Cidadãos Ok E ele faz uma observação legal aqui Que alguns dos substantivos Vou até sublinhar os exemplos Alguns dos substantivos Eles permitem mais de uma forma Exemplo Aldeão Aldeãos Aldeões Aldeães Três formas Para uma palavra E todas estão certas Prossegue Faisão Faisões Faisães Verão Verãos Ou Verões Essas que você não sabia Hermitão Hermitãos Hermitões Hermitães As três formas no plural Estão corretas Ok Então beleza E outros substantivos Só tem a forma deles No plural Não usa mais no português Não é que não exista Mas não se usa mais Cães em desuso As formas deles no singular Você não fala a férias É sempre as férias Sempre hoje Parabéns As núpias Entendeu? Você não costuma falar no singular Aqui ele fala também Dos plurais metafônicos O que são os plurais metafônicos? Cara Os plurais metafônicos Basicamente são o que? Os plurais que Você muda a pronúncia Quando passa para o plural Ó Olho Óleos Mudou De o Fogo Fogo Ovo Ovos Porto Portos Miolo Miolos Estou seguindo aqui Tijolo Tijolos E o plural dos diminutivos Tá aí Flor Flores Florezinhas Olha como é que se faz Olha como é que se faz Ou florzinhas Então mais de um jeito Tá Agora hotel Hotéis Hotelzinhos Tá Não tem um S Depois do Z O S vai sumir E vai botar o Z Tá ok? E por último O que eu tinha falado É a flexão de grau Flexão de grau Cara É bem mais fácil Aumentativo e diminutivo Aumentativo Ou Diminutivo Ok? Então flexão de grau É aumentativo e diminutivo Vamos lá Então quando você fala Homem É o grau normal Ele não foi flexionado Agora Homemzinho Ou homúnculo Que é uma opção É grau diminutivo Homem-zarrão É aumentativo E aqui ele divide O grau Em Processo analítico E processo sintético O processo sintético É o que você está acostumado Ó Casa Casinha Casebre Casarão Agora O analítico É quando você Usa mais de uma palavra Você usa a palavra Pequena e grande Casa pequena Casa grande Ao invés de Falar casinha Ou casebre Tu falou casa pequena E ao invés de falar Casarão Tu falou casa grande Então o analítico É o maior É que tem mais de uma palavra Agora o sintético Você usou tudo Na mesma palavra Tá? E aqui Tem uns diminutivos E aumentativos Para você Para você dar uma olhadinha E dar uma decorada Ok? Claro Você não vai decorar tudo É óbvio E no exercício Também é óbvio Que você vai poder Perdão Consultar Essas tabelas Ok? Então esse vídeo Vai ficando por aqui Eu ia começar o narrativo Mas talvez eu passe Para outro vídeo Para não ficar tudo Num vídeo só Tá ok? Fiquem com Deus Então Beijo do sinistro Tchau Tchau